Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. E aí dá velha mais ou menos, tu sabe ou não? Não é muito ré não, não é ré não essa raça. A raça é mais ou menos. Aí só solta, não dá raça não? Não dá nem um fim de raça. Aí que a bezerra dela tá gostosa. É, deixa eu ir lá. A bezerra dela tá trancada aí. É que a bezerra dela é bonita, né rapaz? É. Vem lá. Essa aqui é... Essa aqui tem sangue de que essa daí? Essa aqui tem um sanguinho de ingresso. Ela não tem dizer não, mas eu tiro oito litros pra encender nela. Tiro oito litros? É. Ela é três e quinhentos. Tá mojada também. Tá mojada também? Tá. Não quero três e quinhentos essa. É. Tá bem mojada mesmo. Eu não dou raça não. Eu tiro ele que não dou raça não. É só solta no pasto, né? Só solta aí não é capoeira. Vamos mostrar a outra. Esse biseiro não é seu não? É não. Essa aqui é três e quinhentos também. O outro é o mesmo leite da outra. Só que tá bem pertinho de parede. E é, né? Ela tá com sete a oito e meio de amus. Amus que eu tava ferrando ela. Bota aquele remédio de cima que fica... Boazinha. Eu botei nas minhas e ficou boa. Pode só um pouquinho. Não fica uma. Tudo mocinha. Eu garanto. Eu vou botar ela na sua cara e... Tu vai tirar soltado no roçado, né? Eu botei ela pra ir pra tirar a cara. Vai. 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 Agora... Pode soltar a vaca. Aí você vai falar agora do sítio que você tá vendendo. Vamos mais pra cá modo vento? Chega mais pra cá. Aqui. Aí no caso aqui é sítio Cachoeirinha. Sítio Cachoeirinha. Sítio Cachoeirinha. Do Arruda. Onze quilômetros pra solidade. Onze quilômetros pra solidade. E... Aí tem uma barragem. Tem uma barragem. Poço. Uma casinha. Um poço com água boa. É. Com água doce. Só não tem uma bomba. Não é instalada, né? Tá instalada. Tem a cisterna. Tem a cisterna. Tem a cisterna. Tem mil litros d'água. Tem energia. Tem a barragem. Tem a casa. Tem a barragem que... E a terra tem documento? A terra é documentada. 60 mil de palmas plantadas. E sim. 60 mil de palmas plantadas. E toda cercada, né? Toda cercada com 10 filhos de arame. 7 pés de embuzeiro. É. E aqui... Vem água pra aqui. Pra zaca beber. Tanto do poço quanto da barragemagem. Tá acabando de encher aqui o tanque. Tem um transformador, né? Transformador de 15. Só pra uma casa. Puxa a forragem. Puxa a forragem, né? Puxa. Puxa a forragem, né? Olha aí. Tá acabando de encher, né? Aqui vem do barreiro, né? É. Tanto vem do barreiro como do poço. Mas aqui é do poço. Essa aqui? Ah, aqui é da barragem. Essa é da barragem. Essa é da barragem. Aí... E o valor do sítio? Eu peço 90 mil, mas nós negociamos. Pronto. Nós conversamos. O roubo tá usado, né? Aquele lá. Falava de rei, né? É. Valeu. Valeu. Conta pra ele tá aí, gente. E ele tem as vaquinhas pra vender. Já falou o valor. Uhum. Se tu dar só uma amostradinha nas vacas, ela solta assim, pra ver. Aqui é a bezerra, ó. Tá girolando aqui, ó. Tem essa daqui, ó. Três mil e quinhentos. Três mil e quinhentos. Dizem que eu mandasse um alô pra ele. Pode mandar aí, viu? Juntinha. Um alô pra Juntinha. Tá aí. Pra sua mulher, se quiser mandar, viu? É. Do outro dia. Isso. Encavou na hora. É. Tio Girimão aonde, Petrone? Tem uma vinhentos em mim aqui no... Aqui no cegatinho de terra. Pranquei e o foguinho. Pranquei e o foguinho. Pranquei ele por causa disso. 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 Aí, gente. Ó. A propriedade aí, ó. Ele tá pedindo noventa mil, mas ele conversa. Ligando pra ele. Tem barragemã. Tem até uma granjazinha, viu? De criar frango. Boazinha, danada. Aqui acaba que fizer paz. Aqui é o lugar. É. Aqui, né? Fizer paz. O lugar é aqui. É. Aqui é preciso mesmo. É o jeito, né, Petrone? É verão, né? Pois é. Tá uma vaca lá. Tá seu cornelizinho ali. 86 anos. De planta roçada. É. Pois é. Todo canto tem palma nova plantando. Feijão verde. Aí eles feijão aí, né? Essa aqui é da palma comum ainda. É. Pois é. Pra ver esses vídeos. Se inscreve no canal de Universo. Deixa o like e compartilhe. E... Boa sorte, Petrone. Sozinho daí, viu? Obrigado. Senhora, eu tinha esquecido de botar o transformador, ó. Transformador de quanto, Petrone? De quinze. De quinze. Tomou ração dele na fronte. Tomou ração dele, né? Só pra essa casa aqui só.